Tome lapada, lapada do cachorrão, uau, uau Tome lapada, lapada do cachorrão, uau, uau Tome lapada, lapada do cachorrão, uau, uau Tome lapada, lapada do cachorrão Rapaz, tive uma ideia aqui, viu? Não sei se vai dar certo, vou ligar agora aqui pra Batista Alô, Batista? É Sato Araújo, pô Rapaz, tive uma ideia aqui Bora fazer um crito da música lapada do cachorrão? Sim, da música que eu fiz em homenagem ao cachorrão do brega, topa? Beleza, chega o Jair, tchau Batista! Batista! Chega aí, bora! Não dança com as meninas não, é pra dançar com a gente? Rapaz, agora no momento só... Tem uma ideia boa, é... Tem Clarinha e tem... A amiga dela que é... Jamile? Jamile, sim Vamos lá? Simbora! Simbora! Vamos chamar elas! E aí, cara, tudo? Ei! Oi! Eu vim convidar você pra participar de um clipe aí com a gente, da música que a gente fez. Topa? Topa, só se for agora! Me diga uma coisa, tem uma amiga não pra participar pra ajudar a gente? Tenho! Quem? Jamile! Bora lá? Bora! Vamos lá! Você vem quando, sabe? Jamile? Jamile! Oi, Jamile! Oi! Oi! Tudo bom? Tudo bom? Ei, vim fazer um convite pra você. Quer participar de um clipe com a gente, pra dançar? Quero, tudo bem! Show! Vamos embora, Lara! Oi! É o seguinte, nós já temos os dançarinos, que é você, Batista e Jamile. Agora tá faltando a galera pra tocar, a galera da banda. Conhece alguém que toca bateria? Eu conheço. Quem? Caio. Liga aí pra ele. Alô? Caio. No 3, tá bom? Você é paraújo, ao vivo! 1, 2, 3, é com você na bateria! Não, Caio! Não, 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 assim não, Caio! Você não disse que sabia, homem? Eu sabia, mas esqueci! Não! Vamos de novo, vamos de novo! Agora vai dar certo! Agora eu tô ok aí? Não! Ok aí? Olha aí, ainda não! Olha lá! Agora eu sinto que vai dar certo! Bora, irmão, vai! Vai! Um, dois, três, já! Sato e o Araújo, ao vivo! Lapada do cachorrão! Bota pra tocar no paredão, hein! Tome lapada, lapada do cachorrão! Tome lapada, lapada do cachorrão! Tome lapada, lapada do cachorrão! O rapaz chegou em casa e botou para tocar O CD do cachorrão que não para de bombar O rapaz chegou em casa e botou para tocar O CD do cachorrão que não para de bombar Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar E uma lapada eu vou te dar Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar E uma lapada eu vou te dar Tome lapada, lapada do cachorrão! 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 Juntou uma galera e foi pra rua dançar No hit do cachorrão que não para de bombar Juntou uma galera e foi pra rua dançar No hit do cachorrão que não para de bombar Vou te pegar, vou te pegar, vou te pegar E uma lapada eu vou te dar Vou te pegar Vou te pegar E uma lapada eu vou te dar Tome lapada, lapada do cachorrão 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 Simbora! Alô cachorrão do brega Aquele abraço, irmão E já tocou no rádio, passou na televisão O sucesso do momento é o cachorrão E já tocou no rádio, passou na televisão O sucesso do momento é o cachorrão Cadê o cachorrão? O cachorrão tá aí Cadê o cachorrão? O cachorrão tá aí Mas cadê o cachorrão? O cachorrão tá aí Cadê o cachorrão? O cachorrão tá aí Eu disse tome lapada, lapada do cachorrão Tome lapada, lapada do cachorrão Eita gota serena Tá, 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 pega no fogo Ai, delícia!